Peço a todos que fiquemos em pé e de mãos dadas com este gesto de união e esta comunhão de cérebros nesta histórica casa da cultura jurídica brasileira e maravilhosa capital do estado de São Paulo. Eu tenho a honra de declarar abertos os trabalhos alusivos ao décimo encontro brasileiro da advocacia criminal. De que considero o julgamento da medida cautelar nas ADCs 43 e 44 como o apogeu da erosão dos direitos fundamentais da pessoa humana no processo penal brasileiro? Aquele julgamento, o indeferimento da cautelar das ADCs 43 e 44 se constituiu como o momento mais triste de ataque ao processo penal demarcado pelo respeito às garantias e direitos fundamentais do indivíduo. Mas por que que no direito pode? Porque nós mesmos não nos damos valor. Nós mesmos não nos damos o valor devido e não damos a importância que a nossa profissão tem. Grande parcela dos livros usados nas salas de aulas hoje, ainda que tenha livros porque já não há mais livros, há apenas resumos, resuminhos e resumões. Devia ter uma tarja como nas carteiras de cigarro escrito, o uso constante desse material fará mal a sua saúde mental. E na capa de trás devia ter a foto de um aluno com cara de imbecil, tipo Kiko, assim. Eu li e fiquei assim. Talvez assim as pessoas se dê conta. Obrigada.